Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog. Como que vocês estão? Me contem aqui nos comentários que eu adoro saber como que vocês estão quando vocês me escrevem aqueles recadinhos super fofos. E hoje a gente vai começar esse vlog de organização do lar. Eu já comecei tirando toda a roupa de cama, comecei a lavar toda essa roupa de cama, já tirei aqui do meu quarto, já tirei a do quarto das meninas e vou colocar pra lavar. Vamos lá? Então aqui tem dois travesteiros, tem essa coxa e tem... acho que é isso. E um quarto de neve, que eu tô vendo e joguinho ali dentro, pra não ficar. E daí ficou faltando esse meu papel de neve aqui, que eu vou... Os papel de neve eu vou lavar depois, porque não tem mais lugar que eu. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 Aqui em cima Se inscreva no canal 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 E aí Tudo bem